Olá, ouvinte querida! Estamos com uma temporada muito especial para nós. Esta é a quarta temporada do Tempo de Ócio e estamos trazendo quatro episódios com a temática O que aprendemos com as mulheres que vieram antes? Nós, do Tempo de Ócio, estamos muito interessadas em entender um pouco mais sobre as conexões e energias desse nosso universo, que, por vezes, nos são invisíveis aos olhos. Depois da morte da minha mãe, aliás, depois que descobrimos que ela estava doente, o meu interesse pela ancestralidade se aflorou ainda mais. A gente sempre teve a tradição de contar muitas histórias, de entender a árvore genealógica da família e, a cada dia, eu fico mais interessada em entender o que eu carrego comigo dessas pessoas que vieram antes. E é por isso que a gente está aqui. Então, vamos investigar e aprofundar nesses temas de uma forma leve e intuitiva. Vem com a gente? Vem com a gente? O que fizemos com as mulheres que vieram antes? Bom, gente, esse é um episódio que eu estou super feliz por gravar, que é, inclusive, o episódio que fez com que a gente quisesse gravar essa temporada. Porque, quando eu trouxe essa ideia para a Cissa, da gente poder contar um pouco sobre esses aprendizados das mulheres que vieram antes, a primeira coisa que eu pensei é que eu queria muito, que eu precisava falar sobre as áreas. E aí, a gente definindo como é que ia ser a perspectiva, de qual ponto de vista a gente ia contar a história, a gente chegou à conclusão de que, para poder falar dessas mulheres que vieram antes, seria muito legal também a gente ouvir as mulheres que estão vivendo contemporâneas comigo, e dessa visão que a gente tem das nossas mães, que são asiaias. Então, para os nossos ouvintes entenderem quem são asiaias, eu vou dar uma contextualizada. Bom, gente, asiaias é o grupo de amigas da minha mãe, amigas e irmãs. E esse grupo, ele tem inspiração, o nome, em um filme que chama Divinos Segredos das Iaias, da Irmandade das Iaias. E é um filme que as protagonistas têm essa relação, constroem uma relação de irmandade por anos e anos. Então, elas se conhecem na adolescência e essa amizade dura por anos a fio. Até elas ficarem velhinhas e tudo mais. E, então, assim, o que eu estava até conversando com a Assista um pouquinho antes da gente começar o programa, é sobre como que é interessante o nome desse filme e a escolha desse nome para o grupo dessas amigas, né? Então, assim, quando a gente fala de Divinos Segredos, a gente está falando de coisas que talvez não sejam ditas ou não sejam registradas, mas que mesmo assim passam para a frente, né? Então, eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, né? Eu estou aqui com três mulheres maravilhosas. E eu quero que vocês se apresentem e falem, assim, uma palavra que define para vocês o que são as Iaias nesse momento, da vida de vocês, o que construiu isso para vocês. E a gente vai conversando mais sobre o assunto. Então, pode começar, Júlia Maria. Júlia Maria. Eu sou a Júlia. Sou filha da Adriana, uma das Iaias. A Irmandade das Iaias, para mim, é algo que significa essência. E é muito legal definir isso como essência, porque é algo que me guia, sabe? É algo que eu vejo que está dentro da gente, dentro de todas as escolhas, está no nosso repertório, sabe? Os ensinamentos, as... Ai, falei mais de uma palavra. Desculpa. Não tem problema. Tem mais do que, é difícil resumir. Mas, então, eu acho que é isso. É essência. É algo que está dentro, é algo que está, tipo assim, já enraizado na gente, que guia as nossas escolhas, as nossas decisões. É essência e exemplo, eu acho. Principalmente. Acabei. Vergonha. Vai, rapidinho. Hello, gente. Eu sou a Rafinha. Eu sou a filha da Amélia, tão conhecida como a número um. Uhul! Por quê? Mamãe foi meio que o Iman, dessa Irmandade, ao longo dos tempos. Foi ela a primeira que foi trazendo todas as Iaias se conhecerem. E pronto, assim. Daí aconteceu essa história de amor maravilhosa ao longo desses anos todos, que, como a Júlia falou, é um grande exemplo para a gente. Mas a palavra que eu diria seria presente. Tanto presente como eu sinto que eu sou presenteada com um grande exemplo, com grandes mulheres, com grandes vivências e oportunidades na minha vida para poder aprender, para poder presenciar e, assim, passar por isso na minha vida também, mas também como um presente que é o... A minha vida, hoje em dia, depois de tudo que tem acontecido recentemente nos últimos tempos, é um presente porque eu olho para a vida de uma forma muito diferente. Eu consigo ver poesia nas coisas, vindo das delas, das palavras delas, das vivências delas no meu dia a dia. E isso, para mim, também é um presente. É tanto um... É, estou sendo presenteada, mas estou vivendo isso continuamente, todo santo dia da minha vida. E eu acho isso incrível e eu sou eternamente grata. E, então, para mim, essa seria a palavra. Não sei se faz sentido. Demais. Demais. Por último, mas não menos importante, quem se lembra das nossas pílulas urgentes, que a gente ama? Isabelle, mais conhecida como Bel, Isabel Santiago. Se apresente aí, minha garota. Que já esteve... Peraí, peraí. Para quem se lembra das nossas pílulas urgentes maravilhosas, nossas ouvintes atentas, né? Como a Ana disse outro dia. A gente tem repeteco aqui, porque a Isabel Santiago está aqui. Conta aí, Isabel. Você é irmã de quem mesmo? E, gente, vocês já devem estar reconhecendo um pouquinho a minha voz, quem escutou as pílulas urgentes junto com o Brita. Estou aqui com a minha cachorrinha. Então, se tiver algum barulho externo, é ela, porque a bichinha é barulhenta. E sou irmã da Ana, da nossa querida fundadora do Tempo de Oz, junto com a Cissa. Minha alma gêmea, ainda bem que viemos juntas nesse mundo. Sou filha da Mônica, claro, porque a Ana também é. E sou sobrinha da Cássia. Então, a gente tem que definir... Sobrinha não, Bel, afilhada. Afilhada. E sou afilhada da Cássia. Então, a gente tem que definir aqui uma palavra, né? O que as viárias significam para a gente. Estava pensando enquanto as meninas estavam falando. E a única palavra que eu consegui pensar, além de amor e etc., é porto seguro. Eu acho que, principalmente nesse período que eu e a Ana, e a Rafa e a Ju também estão vivendo, né? Pela perda das viárias, dos usos das viárias tão importantes. Ter elas, como porto seguro, a tia Amadju, a tia Amélia e a tia Adriana, como porto seguro, fazem toda a diferença. E, assim, não somente nesse momento. Porque as viárias não estão aqui na minha vida só agora. É impressionante o tanto que elas sempre foram presentes nos meus 20 anos de existência. De apresentação de balé até em aniversário fantasiada. Porque eu fazia só festa fantasia. Então, assim, é muito gratificante ter todo esse apoio com elas e esse carinho que a gente recebe. Porque eu acho que é uma coisa que facilita para a vida. Porque a vida, às vezes, é tão dura. E ter elas comigo é uma coisa que faz valer a pena. Eu acho que é essa palavra também. Elas fazem valer a pena a gente estar juntas. Porque são tantos ensinamentos. É uma história tão linda que elas têm. De amizade, de amor, de companheirismo. Por 40 anos, né? Então, é uma coisa muito especial. É a minha família. Assim, mesmo não sendo de sangue. É a minha família. Mas eu acho que é isso. É, e falando nesse sentimento de família, né? Mas que não é uma família de sangue. Eu queria ouvir vocês sobre esse processo de construção. Para mim, assim, enquanto filha, né? Dessa irmandade. Eu vejo que essas mulheres e essas pessoas que compõem a nossa família tiveram um papel muito fundamental na minha trajetória, na minha percepção de quem eu sou. De estar perto mesmo dos momentos bons e dos momentos ruins. E, para mim, eu acho que o que fica é que família é justamente estar presente. Assim, né? É o estar perto. É ajudar quando precisa. Mais do que necessariamente ser de sangue. Então, assim, o vínculo que a gente tem é uma coisa que é muito especial. E que eu vejo que não é normal. Não é muito comum que todas as pessoas tenham. Eu queria pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre isso. Mas, antes, eu queria ouvir da Cissa, assim. Como é que é, Cissa, para você que é de fora, assim, desse grupo, né? Que acompanha, que sabe, que conhece, por ser minha amiga tão próxima, assim. Como é que é que você vê as iaias? E aí, depois, você puxa essa pergunta para as meninas. Ou, primeiro, que eu acho que, assim, resumindo tudo isso, olha só. A gente tem três das iaias aqui, né? Representantes. Que é a tia Amélia, então. Tia Adriana e a tia Mônica. E aí, ficaram faltando as outras duas. Que é a tia Cássia. Que acho que a gente tem que contextualizar. Que tem dois filhos homens. Que é a única que tem dois filhos homens. E a tia Madhu, que tem a Ju, que vai participar aqui hoje. Num momento surpresa aí, por meio de um áudio. E a gente introduz ela para vocês. Mas dessa... Oh, para mim, é muito precioso pensar numa amizade de 40 anos. Ainda mais no tanto que a gente conversa, né, Ana? Sobre tempos líquidos. O tanto que é quase que, para a minha cabeça, assim, é quase que one in a million, assim. Essa expressão em inglês, né? Um meio milhão. Para mim que vejo de fora, bicho. E eu tive contato, de fato, com isso, assim. E eu fiquei sabendo sobre as reais. Tem... Sei lá. Deve ter seis meses, sete meses. Antes eu não sabia, né? Eu sabia que tinha um grupo de amigas. Mas eu não sabia de todo o simbologismo que tinha as iayas. Da história do filme. E que aí as mães tiveram filhos no mesmo tempo. Isso é uma coisa muito doida. De conexão divina mesmo. Se a gente for até pensar nesse nome do filme, que é Divino... O quê? Divinos Segredos. Divinos Segredos. O filme chama Divinos Segredos? O filme chama Divinos Segredos, Iaya Sisterhood. A tradução do filme é Divinos Segredos. Mas em inglês é I... Não, mas em inglês é... É... Divine... Divine Secred. É sim. É sim. Então tá bom, gente. É sim. Eu olhei demais pra fazer a fala. Aqui. Mas, hein? Mas, ó, até esse nome, né? Divino. Eu fui até ver aqui, tipo, etimologia. Nome de dicionário, né? Que a gente pode falar sobre o divino como sendo algo fantástico. Tipo, ai, nossa, essa comida é divina, né? É excelente. É excelência e o divino como sendo algo transcendental, né? Meio que de Deus, assim. Um Deus que não é religioso, do cristal. É um Deus, né? A coisa que está meio que acima de nós. Ai, tô devaliando já. Mas é porque eu queria trazer isso do divino, assim. Que é muito... É uma coisa espiritual, né? É de outra camada, assim. Não é da camada terrena. E eu acho que talvez a Rafa pode até comentar um pouco sobre isso, assim. Né? Rafa que tem essa ligação... É. Assim, todas nós, eu acho que a gente tem um nível de conexão com a espiritualidade bem legal. Assim, Júlia também. A Júlia, a Tia Madhu. A Tia Madhu, demais da conta. A Tia Madhu, a Tia Madhu. Então, acho que... Mas Rafinha, especialmente, tem uma ligação muito forte com essa questão do divino, com essa questão dos cristais, assim. Então, Rafa, comenta pra gente um pouco sobre essa questão de ser uma relação divina e que não é uma relação ligada pelo sangue, né? É uma relação construída pela amizade e pelo tempo. Gente, olha que maravilhoso, véi. É muito incrível o timing de tudo que a gente fala, de tudo que vai acontecer na vida, porque, tipo, na hora que a Assista falou a palavra divina, tipo assim, deu 11 e 11. Eu acredito super em numerologia, eu não sei se vocês perceberam, eu olhei logo pro relógio. Eu fico até emocionada, sabe? Porque, tipo assim, não existe palavras pra descrever o quanto especial é a gente poder fazer, poder fazer parte, poder vivenciar um amor tão puro como o delas. Aquelas que, assim, era pra ser, mas eu também acredito que toda essa irmandade já vem de muito tempo atrás, entendeu? É tudo alma, tudo alma velha, vamos dizer. Mas que ao longo da nossa vida, nós como filhas e filhos que vamos continuar levando esse legado e homenageando essa sisterhood, a gente vai se apercebendo os porquês. A gente vai, tipo assim, ah, isso, ok, isso faz sentido com aquilo há 10 anos atrás, isso faz sentido com o que minha mãe falou, com o que minha tia falou, com o que elas todas falaram naquele momento específico. Então, é muito bizarro, assim, bizarro de uma forma completamente perfeita e divina e maravilhosa. E eu acho que eu, por exemplo, porque eu cresci fora do Brasil, mas mesmo crescendo fora, eu sempre tive a presença das IAIs, mas desde que eu voltei no Brasil, é como se, tipo, eu tinha que voltar para o Brasil e tudo que vem acontecendo vai estar enfatizando o quanto eu devo estar aqui para fazer parte desse vínculo maravilhoso bem de pertinho. E eu sou muito agradecida por isso. E eu sempre senti, eu sempre falei com as meninas que, pelo que aconteceu nos últimos tempos, é a presença delas, de todas, é eterna e está sempre do nosso lado. É uma coisa muito, é uma sensação muito, muito complexa, mas que todas nós conseguimos sentir e eu acho isso também, assim, acho tudo incrível, mas eu acho maravilhoso do 11 e 11 e tal, mas eu sempre sinto essa conexão, eu sou eternamente grata. E acho que é realmente eterno, das vidas passadas, dessa nossa vida, do que vem por aí, e mesmo do nosso presente aqui como legado, é undeniable, como é que fala isso em português? É, não? Undeniable, que, tipo, a gente sente, entendeu? Inegável. Yeah, o português está melhorando. Mas é que eu só queria abrir um parênteses, Rafinha, desculpa te interromper, que eu acho muito interessante, no dia do relógio da mamãe, é, a gente estava lá, todo mundo junto, né, relando e etc, e a mamãe quis ser cremada, né, minha mãe Mônica quis ser cremada e quando o corpo dela foi para a cremação, todas as iaias ficaram ao redor dela e deram as mãos, as iaias mães e as iaias filhas e todas, e elas gritaram iaias, e foi uma coisa, eu, eu acho que é um fim e um início de um ciclo muito bonito ter isso até nesse momento, porque é tão presente em todos, a gente está sempre tão junta, que é muito louco, né, de outras vidas, né? É, a Helena comentou uma coisa comigo, que é muito louco também, que da mamãe, né, dela ser conhecida como o número um, né, que conheceu todas e trouxe esse, todo mundo para esse grupo, e da gente estar aqui conversando e do 11 e 11, né, e eu sempre acreditei em portais energéticos, eu sou, eu acredito total em energia e espiritualidade e, e realmente, tipo assim, como tá tudo alinhado, né, e como a gente tem esse, esse caminho feito para nós, as coisas, a gente prestando atenção nos sinais, né, quando a gente não, não se cega por, é, coisas externas, quando a gente presta atenção realmente no que tá na nossa frente, tudo faz sentido, é, o momento da gente estar aqui conversando nesse horário faz sentido, é, a amizade delas, nós aqui e o nosso futuro também, e como a gente sempre vai continuar encontrando essa conexão nesses sinais do universo, e eu acho que a gente, assim, independente do que vai acontecer no nosso futuro, a gente sempre, sempre vai ter essa, essa conexão e essa manifestação de estarmos juntas, e da gente estar aqui uma para outra, é, uma pode estar do outro lado do mundo, uma pode estar, sei aonde, fazendo sei o que, mas a gente sabe que naquela hora, para uma coisa incrível, maravilhosa, super positiva, para uma coisa que é um, algum momento super difícil, a gente sabe que a gente pode ligar uma para outra e que a gente vai estar, tipo assim, estamos aqui, estamos juntas, eu tô aí, de qualquer forma possível, e o que que eu posso fazer para te ajudar? E uma coisa que eu queria comentar, que a Lelena comentou há uns meses atrás, e a Bebel também, que elas falavam, tipo assim, é incrível como cada tia, entre aspas, serve ou se encaixa para certas áreas na nossa vida, é como se, assim, está tudo divinamente planejado, entendeu? Então, a gente sabe para quem ligar, a gente sabe para aquela coisa específica, para quem conversar, porque a gente já entende o entendimento e a conexão e o quanto é confortável falar ou fazer algo sobre um certo assunto, e acho que nós, filhas e filhos, temos isso também, a gente sabe a área, entre aspas, de cada uma, e isso é muito lindo, e nunca houve competição, nunca houve sentimento negativo, nunca houve briga, assim, briga baixa, sabe? Nunca teve disso, e isso só demonstra o nosso entendimento pela nossa irmã, nosso irmão que está do nosso lado, e o respeito que a gente tem, sabe? Então, e o quanto mais a gente cresce, a gente vai amadurecendo, a gente, a gente respeita isso muito mais, e o fluxo é muito mais natural da, do nosso, é, do nosso, da nossa convivência. Oi, gente, eu queria... Ah, eu fiquei curiosa para saber essas áreas depois de cada uma, na percepção de vocês. Oi, gente, eu queria complementar um negócio, que enquanto a Rafa foi falando, eu fui pensando, e isso serve um pouco de exemplo para mim também, que, assim, eu acho que apesar dessa união, né, das viárias, dessa coisa divina que a gente fala, de encontro de almas, de, né, assim, uma coisa que foi planejada, eu acho que elas também souberam regar essa amizade, sabe? Assim, aproveitaram de uma maneira muito sábia essa união que as colocou juntas, sabe? Porque hoje eu vejo, até com as minhas amizades mesmo, que à medida que a gente vai crescendo, né, que a gente passa da escola, de onde a gente vê todos os nossos amigos todos os dias, e depois cada uma vai tomando o seu rumo, né, seu caminho, a gente acaba se distanciando um pouco. É normal, é natural, e às vezes a gente sofre com isso, mas é o caminho natural das coisas, e eu vejo o tanto que elas, não sei se a gente já comentou sobre isso, mas elas tinham uma, quase que uma religiosidade, que era a quinta-feira. Toda quinta-feira, elas se encontravam em algum bar, tinha o roteiro de bar da cidade que elas iam, então, assim, elas tinham ali um momento de descontração, de terapia, de divertimento, era, assim, o momento delas, e era toda quinta-feira. Então, assim, eu acho que, além dessa conexão espiritual e tudo mais, elas, enquanto estavam aqui, elas souberam regar e trabalhar essa amizade, sabe? Que eu acho que é o que falta, elas se falavam muito, se ligavam muito, é, assim, saber como que foi o dia, saber contar coisas pequenas do dia-a-dia, que eu acho que hoje a gente se perde tanto nisso, eu acho, com as nossas amizades, sabe? Então, é um, é um legado que eu levo muito, assim, de estar presente, sabe? Que eu vi que elas, tia Amélia, enquanto morava em Portugal, né? Se fazia presente de várias formas, e hoje eu vejo que elas deixaram isso muito pra gente, assim, a gente, a gente tá seguindo esse mesmo caminho aí, eu tenho certeza. Então, é isso, gente, assim, acho que a gente tem que aprender isso com elas de, é, porque amizade, ela requer esforço, né? Assim, é, é, as almas se conectam, mas a gente também precisa, né, fazer as coisas se manterem daquele jeito e acontecerem. É o que eu queria comentar. Com certeza, Ju, e assim, eu acho que é, isso tem tudo a ver com a pergunta mesmo, né, dessa família que se constrói. Então, é toda quinta feliz, feliz, batendo ponto ali, encontrando e construindo, né? É o tempo que a gente dedica, né? Eu acho que em algum episódio dessa temporada, eu já falei essa frase, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a nossa rosa, ela só é a nossa rosa, por, pelo tempo que a gente dedica a ela. Então, isso diz muito sobre a gente valorizar as coisas e as pessoas, né, que a gente tem, esse programa, por exemplo, pelo tempo que a gente dedica. E eu acho que é isso, são 40 anos de dedicação. Dedicação. Eu acho que tem amor, tem, tem essa conexão divina, mas tem muita dedicação, gente. Foi, assim, é uma amizade dedicada, muito mesmo. Nossa, gente, eu acho isso muito, também, precioso nesses tempos hoje, em que a gente também fala muito sobre responsabilidade afetiva nos relacionamentos afetivos, né? Que não são amizades, mas, e a responsabilidade afetiva também nas amizades, né? Eu acho, isso é um exemplo pra mim, e é uma coisa que eu nem, eu nunca nem paro pra pensar sobre amizade nesse sentido, de responsabilidade e dedicação com amigas, né? E, ai, muito lindo, muito lindo. E sempre foi natural também, de uma certa forma, essa dedicação. Às vezes elas, uma ligava pra outra e a outra falava, nossa, acabei de pensar em você, ia te ligar também. Isso, isso sempre, sempre acontece. É sempre muito natural, mas é linda, acho que a Ju usa uma palavra linda também, né? Regar, porque realmente foi um, foi regando, assim, ao longo dos anos, e todo esse cuidado, todo esse carinho, todo esse amor que elas tiveram umas com as outras, e essa presença na vida de uma das outras, ajuda, o apoio, o suporte, porque a vida não é fácil, e por elas conseguirem passar porque elas passam, mas tendo umas às outras, é realmente, assim, uma, é uma bênção, que é o que eu sinto com a a nossa geração de filhos e filhas também. Eu sinto muito isso, a minha ligação com as meninas e os meninos, é, eu agradeço todo dia, sou super grata, porque a gente poderia muito bem não se ter dado, assim, da nossa amizade não ter se desenvolvido, mas acho que também teve esse esforço das iaias, é, é, assim, pra que a gente se desse bem, quando a gente era criança, a gente sempre fazia viagens juntos, ia pra sítio, ia pra viagem, então, isso foi ajudando com o nosso conhecimento dos filhos e das filhas, e a gente foi desenvolvendo uma amizade também super natural, e que graças a Deus, assim, sempre deu super bem, é, e tá ficando, o vínculo tá ficando cada vez mais forte ao longo, ao longo dos anos, e principalmente nos últimos tempos, pelo menos eu posso dizer isso, isso, isso pra mim, é, eu tô, sinto muito mais, assim, muito mais, tô muito mais íntima com todo mundo, eu fiquei muito mais íntima com as mães, com as iaias, quando eu voltei de Portugal, mas também, por causa disso, eu fiquei muito, extremamente, muito mais íntima com as filhas e os filhos, então, a gente, é maravilhoso, seria lindo se todo mundo nesse planeta Terra pudesse ter um vínculo de família, assim, sabe? Ou talvez tenha, mas talvez não estou enxergando, então, quem estiver ouvindo, por favor, enxergue suas amizades, quem está aí, valorize, porque coisas lindas podem ser criadas, e memórias e lembranças, e um legado que, assim, significa vida. Ô, Rafa, e isso que você tá falando, pra mim, faz muito sentido, eu achei que, por mais que a gente tenha tanto tempo de proximidade, de amizade, etc, todas nós, né, todos nós, que, de alguma forma, somos interligados pelas iaias, nos fortalecemos muito nesses momentos difíceis, né? Não, eu ia falar isso agora. Eu ia pedir pra você falar, Abel, fala um pouquinho aí, tanto disso, quanto do papel, assim, de cada uma das iaias na sua vida. Nossa, não tem noção, tipo assim, a Rafa fala, né, eu abri meu microfone, eu falo aí, ai, não, vou comentar, que realmente, tipo assim, eu acho interessante que nas nossas relações das filhas, das iaias com as iaias, é, teve um momento de proximidade natural, antes de acontecer qualquer coisa, foi, eu acho assim, eu marco mesmo, quando a Rafa e a Tia Amélia, né, e o Lu, e o Tia e o Ricardo, vieram para o Brasil em 2016, 2016? É, acho que foi 16, 17, foi 17, ah, não sei. É, enfim, 2016, 2017, e teve uma aproximação entre nós, filhos, tão grande, e uma, eu acho que girou uma chavinha na gente, na relação como a gente tinha com as nossas tias, é, pelo menos para mim, naquela época, eu sou, ai, ai, a filha mais nova, tem 20 anos, né, as meninas giram na faixa dos 25, 26, então, eu sou a mais nova, e naquela época, eu lembro, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou, assim, muito do passado da minha mãe, ela nunca viu minha mãe somente como minha mãe, eu sempre vi minha mãe como uma mulher forte, tudo que ela sempre fez, e nessa época, eu comecei a buscar muito por essa ancestralidade na história da minha mãe, então, foi muito interessante, porque eu pedia para ela me contar os casos das tias, e vinha de uma forma tão natural, e a admiração só crescia, então, sempre, eu realmente acho que girou essa chavinha, porque eu acho que a gente se conectou, pelo menos para mim, em níveis espirituais maiores mesmo, eu acho que, assim, sempre teve a conexão, mas eu acho que ali, nessa vida, a conexão realmente foi fortalecida de uma forma inimaginável e inigualável, mas eu acho muito interessante, pelo menos para mim, por exemplo, o papel que cada ia tem, é, eu acho que cada filha tem um papel diferente para a mãe, né, e, assim, perder a nossa mãe é uma falta, né, porque, assim, não é saudade, porque, assim, a saudade sempre existe, mas ela está aí, o que eu sinto com a morte da mamãe é, tipo, uma falta mesmo, um espaço que não está sendo mais preenchido, e não tem como ser preenchido, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, porque esse espaço era dela, ninguém consegue ocupar esse espaço, então, é uma falta muito grande, e nos primeiros meses, é, depois desse acontecimento, é, eu, pelo menos, me senti perdida, tipo, assim, tô sem meu norte, tô sem minha bússola aqui, o que que eu faço? E foi muito interessante como que cada iaia tinha, é, características da minha mãe, que quando eu precisava de um colo específico, eu procurava elas, então, assim, a Tia Acácia sempre foi essa questão do carinho, do aconchego, de borboletas, e é sempre muito linda, porque a Tia Acácia, eu acho que se a gente fosse ter que definir ela em uma estação, por exemplo, ela seria primavera, porque ela sempre foi tão cheia de vida, e flores, e alegria, e clima bom, sempre com sol, então, eu sempre vi ela dessa forma, e principalmente depois da morte da minha mãe, ela teve muito esse papel, assim, Tia Acácia, principalmente, como ela era minha madrinha, ela sempre foi minha segunda mãe, pra tudo, e é uma falta muito grande, mas são aprendizados que a gente tem que ter, né, Tia Amélia, por exemplo, que é, pra mim, a Tia Amélia é dos aprendizados, nunca vi pessoa tão vivida, Tia Amélia, gente, já mudou de casa, gente, a Amélia mudou de casa, já fez 29 mudanças na vida dela, 29 mudanças, assim, estamos, não, 28, que ela tá querendo fazer a 30, e falei, Tia, tem que fazer a 29, né, ela tá querendo fazer a 29, falou assim, Tia, mas tem que fazer a 30 depois também, então, Tia Amélia, dos aprendizados, e é muito interessante, porque, assim, a Tia Amélia, gente, ela tem muito história pra contar, a bichinha viveu, de todas viveram demais, mas, assim, eu acho que a Tia Amélia... E a memória dela, ela... É impressionante, tipo, assim, quando você quer saber uma coisa, você pergunta pra Tia Amélia, Tia Amélia sabe coisa de medicina, porque a bichinha tem diabetes, então, ela sempre precisou saber como lidar, e, assim, então, por exemplo, depois que a mamãe morreu, eu precisava, ai, tô com febre, sei lá, que remédio eu tomo, Tia Amélia, tô com febre, que remédio que eu tomo, então, sempre foi muito bom esse momento, sabe, ela tem um papel, assim, eu acho que, além de aprendizado, eu acho que é isso, porque aprendizado é uma coisa muito segura, eu acho que você vive tanto, e a Tia Amélia é essa coisa segura, não só na minha vida, como nas reais, porque ela é a nossa numerinha, então, assim, quem começa tudo, é tudo graças a ela, gente, só tá aqui graças a ela, né, então, é muito lindo, e pra mim, por exemplo, a Tia Adriana é a intelectualidade, eu vejo ela dessa forma, eu, eu precisava, assim, de um conselho, tá, eu tenho 20 anos, né, faço faculdade, estou passando por esse momento, assim, de mudança de curso, e teve um dia que a Tia Adriana conversou, tipo, eu nem precisei falar, e ela já pegou o que eu queria, então, assim, eu sempre penso, né, com essa questão de intelectualidade, porque ela é tão versátil também, Tia Adriana foi uma mulher, é uma mulher que fez tanta coisa poderosa, assim, teve a firma, e agora ela tá buscando uma nova fase, e ela tá muito poderosa, muito forte, na família interna, sem ser a das iaias, porque eu acho ela, assim, de uma força tão grande que ela tem, que ela passa pra mãe dela, que ela passa pros irmãos dela, que ela passa pra Ju, a Ju pode falar isso melhor, mas, assim, a Tia Adriana, ela é essa fortaleza, e ela é, eu acho que, assim, ela pode ser a tradição, sabe, porque tradição é uma coisa que ultrapassa gerações, que tem muita inteligência, que traz essa intelectualidade, que ela tá ali, assim, forte, nunca vi a Tia Adriana cair do cavalo, assim, a bala, às vezes, claro, como todo mundo, mas, assim, ela tem uma habilidade de se levantar tão grande, e a Tia Madhu, pra mim, ah, gente, a Madhu são as fadinhas da vida, dos bosques, quando você entra, porque, tipo assim, gente, a Madhu, não, a Tia Madhu parece rara demais. Tem até uma expressão que inventou-se, né, que é, Madhuzei, porque a Tia Madhu parece que ela vive no maravilhoso mundo de Madhu, sabe? Então, assim, a Tia Madhu é essa pessoa muito espiritualizada, né, Bel? Fala mais um pouco. Muito, muito espiritualizada. Teve um dia, que foi, tipo assim, foi em janeiro de 2019, que a gente foi na casa dela, em Moeda, e esse dia a Ana não foi, porque a Ana tava na Tailândia, e aí, era, tipo, algum aniversário, alguma coisa assim, e aí, tamo lá, não sei o quê, a Tia Madhu falou assim, ah, vou mostrar o laboratório pra vocês, a Rafa foi comigo, que é onde eu faço meus feitiços, tipo assim, a Tia Madhu, ela tem um lugar só pra ela fazer feitiços na casa dela, ela cria umas poções, e, assim, ela tem essa questão, é muito engraçadinha, porque, tipo assim, a forma como eu vejo a Tia Madhu, ela tem uma luz muito, você bate o olho nela, você vê que ela é uma pessoa iluminar, isso não é uma coisa que se duvida, todas são, mas, assim, a Tia Madhu tem isso muito presente, eu acho muito interessante, que, assim, ela consegue dissociar dessa vida terrena e ir pra outros planos de uma forma tão, sabe, ah, tô dançando aqui, Tia Madhu, sutil. É, ela faz de uma forma muito sutil, ela tem essa sutileza, ela tem uma leveza, ela é uma pessoa, assim, muito etérea, etérea, ela é uma pessoa muito etérea, então, assim, é muito interessante ter todos esses pontos, e eu acho que a mamãe, a mamãe morre, é, ah, eu acho que nas iaias, pra mim, a mãe sempre foi a pessoa mais extraordinária do mundo, assim, não puxando o saco dela, mas puxando o saco, assim, não que eu não ame as iaias, mas eu acho que ninguém chega aos pés dela, então, pra mim, tudo que ela fazia, é, eu, 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 acordava, nossa, mas tá tão linda hoje, nossa, mas tá tão cheirosa, nossa, mãe, mas que comida perfeita. Olha, ela raspa a cabeça e a caretinha, ficou com cara de neném. Ela ficou linda, ficou com cara de neném, tipo, assim, a bichinha nunca teve fase feia na vida, impressionante, e impressionante, e é, eu acho muito interessante a forma como ela via a vida, porque minha mãe tinha uma força também, assim, eu acho que minha mãe era a pessoa das vanguardas, das iaias, eu acho que era isso. Eu acho que todas as iaias, elas têm em comum essa questão da celebração da vida, sabe? Cada uma na sua área, cada uma com as suas responsabilidades, com o lugar do mundo em que estão, elas ensinaram muito isso pra gente, sobre a celebração. E eu acho que isso ficou muito claro, assim, na passagem da minha mãe, assim, e na da tia Cássia também, ressignificando um pouquinho depois, né? Mas, assim, no velório da minha mãe, a gente teve um tempo pra se preparar pra isso, porque ela ficou doente durante dois anos. Então, no velório dela, a gente não tava triste, necessariamente, é óbvio que a gente tem saudade, é óbvio que é uma coisa ruim, mas a gente não tava triste, porque ela morreu. A gente tava feliz porque ela teve uma vida cabulosa, tipo assim, que ela fez tudo que ela pôde, que ela conseguiu, tipo assim, completar a jornada dela da forma mais digna possível. Então, assim... Impressionante. Só de um quarenta exame. Rapidinho, eu acho que isso de enxergar a morte como uma passagem, enxergar esse momento como uma... Não uma forma de tristeza, mas uma forma de celebração pelo que foi possível viver nessa vida, é algo que é muito... Um aprendizado muito poderoso, assim, na minha percepção. Com toda certeza. Eu acho muito impressionante, tipo assim, a força que a mamãe tinha de... Ela é uma pessoa que amava viver a vida. Tanto é, assim, que com câncer, doente, tipo assim, com os níveis mais altos da doença, ela foi fazer um congresso em Portugal e ganhou o prêmio de melhor doutorado do mundo. Tipo assim, só isso, entendeu? Basicamente. Então, assim, eu acho muito interessante o tanto que todas se completam e o tanto que todas têm... Tipo assim, que as áreas da vida estão presentes nessa amizade, né? Que cada coisa tá ali junto e estão todas... Eu acho muito linda. É uma coisa, assim, que me move mesmo. É o exemplo, né? E eu acho, assim... Cita, você vai falar? Pode falar. Tem muito de... Vocês têm muito disso, de querer viver muito forte. Isso é uma característica, se for falar assim... Fale sobre... Se me perguntarem, fale sobre Anibel, principalmente. Com quem eu tenho mais contato, assim... Bem próximo mesmo. É viver no presente, velho. E vontade de viver. Sede de viver, sabe? Que lindo isso. Pensar que isso é de fato da Mônica. Gente, tô com o áudio aqui da Ju Lima. Então, da filha da Tia Madhu. Tia Madhu é essa que a gente contextualizou aqui, que é a Madhu Z, espiritualizada. Vou colocar pra gente ouvir juntas. E a gente conversa sobre o que ela falou, tá? Vê se vocês ouvem, assim. Então, falar das iaias... Estão lindos? É até difícil, né? Porque só quem vivenciou, só quem esteve presente em tantos momentos lindos, consegue entender a fundo. E há cinco, né? Elas deixaram um legado, que é um exemplo lindo, um exemplo raro, né? Hoje em dia, de cinco amigas que ensinaram os principais valores nas nossas vidas. Que são as amizades verdadeiras, a família de coração, o sentimento de sempre ter com quem contar, com quem rir, com quem chorar. E foram vários e vários desses momentos que vão ficar pra história. E as melhores memórias que eu considero são os risos. Era a felicidade de simplesmente estarem juntas. Não precisava de nenhuma comemoração, nenhum momento especial. Simplesmente, assim, todos os momentos viravam especiais com elas. E a Tia Cássia e a Tia Mônica, elas eram grandes exemplos disso, né? Todo mundo que conheceu sabe dessa felicidade incontida delas, do samba na alma, né? Que elas tinham. E eu levo muito isso pro meu dia a dia, sim. Como exemplo. Tentando fazer dessa vida um pouco mais leve, mais bonita, mais feliz. Assim, não levando como coisas, como grandes problemas, né? Tentando realmente solucionar da melhor maneira. E com certeza eu levo isso também pras minhas amizades. Fazendo delas também minha segunda família, levando confiança, né? Estando ao lado nos momentos de alegria, principalmente nos difíceis, né? Que é onde as pessoas normalmente mostram que realmente são suas amigas. E eu acho que a gente tem, sim, essa responsabilidade de passar esse exemplo, continuar esse legado. Afinal, a gente foi escolhido, né? Por algum motivo, pra ter esse presente lindo nas nossas vidas. E eu levo uma gratidão eterna por essas mulheres maravilhosas. Um beijo. Gente, perfeito. Amo o Ju também. Ah, eu amo vocês tanto. Tô toda aqui linda. Linda, linda. Tô toda aqui. Tô fazendo no YouTube. Tô fazendo no YouTube. Tô fazendo no Ju, gente. Acho que foi em 2019 que eu fiz uma viagem com elas. Elas, tipo assim, era o momento da vida que elas precisavam. Vamos sair de BH. Vamos pra natureza. E eu me joguei ali no meio. O meu avô também, viu? Eu sempre adorei estar também, assim, na presença das tias, sabe? Não sei porquê. Eu sempre gostei, sempre me senti em certos momentos que eu queria e deveria estar lá. E essa viagem foi uma delas. Fui só eu, da geração dos filhos e das filhas. Fui eu e elas, lindas, maravilhosas. E foi uma viagem de carro. E eu lembro, na ida, elas colocaram aquela música alta. E lá da dança em frente. Elas gritando. Elas vão pra cima. E assim, assim, e isso quando a Ju falou das risadas, porque repete tanto na minha cabeça, sabe? Tipo, o riso delas durante a viagem inteira. E esse ui, 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 ui. E que em experiências, momentos agora recentes, que a gente, nós filhos e filhas, a gente vai ui, 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 e sai tão natural. Tipo, a gente não tá fazendo isso de propósito porque elas faziam, mas saiu natural, entendeu? Coisa de mãe e filha como um todo, entendeu? As iaias, as mães e nossos filhos. Tipo, as mães, a mãe e os filhos, o filho, né? Então, saiu assim, super natural e nessa viagem eu filmei uns pedacinhos assim delas que acho que foi lindo porque também foi a última viagem que elas fizeram as cinco juntas e que eu sou muito grata por ter estado lá e por ter gravado porque foi momentos tão puros, assim, foi tudo tão, as conversas, as risadas, foi, foi tudo tão puro, foi tudo tão lindo que assim, ah, sei lá, eu só queria falar isso mesmo que volto muito, entendeu? Mas de uma forma extremamente positiva e era tudo sempre tão natural e elas falavam no último clipe desse vídeo que eu falei pra elas, tipo assim, gente, fala alguma coisa e elas começavam a gritar e depois ia ui, ui, ui e depois alguma delas comentou e falou assim, olha que a gente só tomou suco de laranja, suco de açúcar, tipo, porque elas também adoravam, assim, aquele, um copinhozinho, assim, sabe, pra dar aquela soltada que elas faziam muito nas quintas felizes, né? Tem muitos gordões, né, Rafa? Minha mãe sempre falava assim, ah, meu copo tá furado, e aí, umas coisas assim, mas... Bibii, bibi, 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 deuculose também, várias pessoas falavam uns memes da internet que elas usavam inconectadas, né? Ô, Ju, e você? Você sempre teve uma ligação muito grande com a ajuda, tinha a Madhu também, né, uma identificação, assim, queria ouvir um pouco da sua percepção desse áudio dela, o que você sentiu, assim, como que isso chegou aí pra você? Nossa, a Ju, ela, eu acho que pra todas nós, assim, um pouco, mas eu tenho isso muito presente também, que ela é um pouco mais velha que a gente, ela vai me matar, falar isso, mas ela é um pouco mais velha que a gente, ela, acho que dá uma diferença de uns cinco, seis anos, assim, mais ou menos, nem sei, gente, não sei, mas enfim. É mais, mas eu não vou contar, não. Ela vai me matar, ela vai me matar. Como diria a Tia Cássia, a Tia Cássia diria assim, a Ju tava falando esse último semana assim, não, porque pra Tia Cássia, eu parei com 25 anos, e aí, é isso, como se a Ju sempre tivesse 25 anos, a gente vai levar essa perspectiva. A Ju parou na cidade, tipo assim, ela é nossa irmã mais velha, ok, mas assim, ela é nossa irmã mais velha de 18 anos. Da galera. Da galera, a Ju é da galera. Mas assim, apesar dela ter esse espírito jovem, né, tipo assim, como a gente e tal, a Ju, ela sempre trouxe um pouco de experiência pra minha vida, assim, então, eu lembro muito, trocando figurinha com ela de vários assuntos, desde, tipo, curso de faculdade a relacionamento, sabe, assim, coisas da vida mesmo. Viagens também, né, que gostaram muito de viajar. Então, assim, a Ju, ela, acho que ela tem esse papel na nossa vida, assim, como ela tem um pouco mais de experiência que a gente, de trazer, né, experiência adquirida com o tempo, né, de trazer, de nos impulsionar, nos motivar e tal, então, assim, ela é, e uma pessoa extremamente alegre também, nossa, se ela estivesse aqui nessa reunião com a gente, ela tem uma, é uma luz, assim, é uma mulher. É uma risada da Ju, é uma risada que, tipo, assim, ela ri, você quer rir junto, é impressionante isso. Você ri da risada, assim, sabe? Então, ela, tipo, preenche, assim, o ambiente, uma pessoa com muita presença, sabe? Então, é, eu acho que, eu, não sei, identifiquei em tudo que ela falou no áudio, muito, muita verdade, essa questão do riso, dos momentos bons, de leveza, de alegria com elas, e, e, Rafa, eu acho que, a gente estava comentando dessa sincronicidade, né, das coisas, é, você ter ido, né, naquele encontro, que elas foram para o Hotel Fazenda, né, e tal, ou, aquilo ali, para mim, tipo, assim, é de uma, sabe, assim, no lugar certo, na hora certa, você precisava estar ali, porque, se algum dia a gente contar essa história para alguém, e alguém falar, ah, será que era isso mesmo? Aí a gente mostra aquele vídeo, aí a pessoa vai falar, é, realmente, então, assim, eu acho que, para os que não creem sem ver, aquele momento seu ali com elas, é para isso, assim, é para eternizar aquele momento, e para, tipo, assim, as pessoas conseguirem visualizar, pelo menos, o que que era essa amizade, porque, em palavras, é muito difícil colocar, assim, é, tanto que, quando a gente contava caso, para pessoas de fora, assim, né, ah, eu vou na casa da minha tia, ou eu vou, não sei o que, da minha tia, aí as pessoas ficavam assim, ah, mas é irmã da sua mãe? Quantos tios você tem? É, família é grande, gente, a minha compreensão de vida, não é essa, mas peraí, tia Adriana, não é irmã da sua mãe? Ela é tia, papai, não é irmã de ninguém, tipo, não, e, quando eu comecei a namorar, que eu levei, eu vou falar da paz de primo, aí ele ficava assim, nossa, mas todo mundo é seu primo, que isso, como que pode, isso que ela via na rua, falava, ah, meu primo, ah, meu primo, como assim, a Júlia Matos é sua prima? Ana, não sabia disso, não, não é prima. Qual o sobrenome? Que é o mesmo, né, tipo assim, mas, é algo que assim, é difícil explicar para as outras pessoas, gente, é, é muito complicado, não, não, eu acho que é por ser tão raro, as pessoas às vezes não entendem, que às vezes um laço que não é de família, seja tão forte, ou até mais forte, do que, é assim. Ô Ju, e você falou de quem acredita, vendo, né, Rafinha, vamos ver um pedacinho desse vídeo aí, compartilhar com a gente, para a gente fechar o episódio, o que que você acha? Vamos demais. Tá acabando, eu achei que a gente ia ficar aqui, não, eu também, tava tão bom. Nem viu o tempo passar, quanto tempo. Tava tão bom, então, peraí, vamos ver. Ah, gente, é muito lindo, a nossa família é incrível, e eu acho que uma coisa que eu só queria falar, que, vocês estão me vendo, eu tipo, tá tudo de boa, né? Não, você parou de compartilhar, não, não, você parou de compartilhar. Ah, não, deixa eu só falar isso, aí eu vou pôr o vídeo, que a gente já comentou aqui antes, do fato de, família, pra mim, não é, não é necessariamente família de sangue, entendeu? Você, você escolhe a sua família, você tem essa liberdade de, de querer colocar do seu lado, ter do seu lado, quem você queira, quem te faz bem, quem quer o seu melhor e quem tá aí pra te apoiar em todos os momentos, repito, em todos os momentos. Então, é, vocês são minha família, os IAES serão, sempre foram, sempre serão minha família, e eu acho isso maravilhoso, porque se é de sangue ou não, fuck that, entendeu? Vou pôr o vídeo aqui, gente. Enquanto você pôr o vídeo, eu também acho legal contextualizar, que dona Rafaela Nassan, filha de Tia Amélia, é namorada de senhor Vitor, filho de Tia Cássia, isso pra mim também é a coisa mais louca do mundo. Quando isso aconteceu, isso é um marco na história das IAES, que eu tinha, as IAES devem ficar muito felizes por causa disso, tipo, deve ser, deve ser a vitória, né, a vitória da vida, vencer a vida. A gente ficou muito chocada, porque era uma coisa que não esperava, assim, que igual a gente está falando, a gente tem relação como se fosse primo, né, mas nesse caso é bom não ser de sangue, né, Rafa? É, não, graças a Deus, não, é bom demais. Eu lembro que a gente estava em Furnas, a gente estava lá na lancha, né, e foi tipo, o mês que eu e o Vitor demonstramos que estávamos juntos, e a Leilena chegou assim pra mim, a gente tomou uns copinhos bonitinhos, e a Luira falou assim, Rafa, e você vai continuar chamando de a casa, de tia, e tipo assim, gargalhada, mas é muito bizarro também, porque a nossa relação, minha relação com ele também foi sempre super natural, nunca foi algo assim, planejado, e é muito linda, eu também sou muito grata, a relação que eu tenho com ele é linda, e a tia Cassi me chamava Norinha, e ela falava, porque agora vocês estão namorando, é minha Norinha, mas aí eu tenho que explicar pra pessoa, que assim, é sobrinha, mas não é sobrinha de sangue, mas é minha Norinha, e aí tem que contar a história toda. Eu lembro exatamente, a tia Cassi falando isso, ela falava isso com todo mundo. E ela assim, tia Cassi, o resumo da tia Cassi, era uma história gigantesca, então ela contava tudo aos seus promenores, mas é isso, é um acontecimento histórico também, diria, mas muito lindo, um vínculo muito lindo e fortalecido mesmo, então, grata. Então, vocês estão prontas? Linda! Então, pra contextualizar, esse vídeo foi feito porque a Kakata começou a empreender enquanto consultora de imagem, e aí elas fizeram uma sessão de foto pra poder mostrar as várias possibilidades, os vários tipos de corpos que poderiam ser inseridos dentro desse universo da consultoria de imagem, dentro do estilo de cada uma e tudo mais. E foi no estúdio da Ju, que inclusive foi onde a gente gravou os papos interpelares. Aí agora vem outros momentos aqui da viagem que a Rafinha falou, que inclusive é na fazenda de uma amiga da sua mãe, né, gente? Prima! Uma prima da sua mãe, né? Muito legal lá. Prima de verdade mesmo. Oi, gente. Pra mim é tão surreal. E aí, a tia Kakata morreu, eu ainda não... Também, gente. Não aceita isso. Ah, é mais difícil. Muito. lindas. Eu quero ver quem vai assistir e escutar o podcast, e no vídeo do YouTube comentar quem que acha que é quem. Vai lá, gente. Olha. Eu não tava conseguindo soltar aquele negócio, gente. É muito bom. Rezar. Foram rezar. Com certeza. Um pouquinho de álcool, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de álcool, um pouquinho de patrão. Foi tão lindo. E agora, como eu já era, eu não me uso, gente, os negócios que elas tinham com os pezinhos. Olha lá. É bom demais. Tia Amélia, tia Kássia, ele com os pezinhos. Menininho. Olha lá. Vai joar de sangerina. Esse vídeo é bom demais. Eu amo. ae ae abre o vidro abre o vidro ae 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 obrigada por existirem nossa gente nossa eu só tenho a agradecer por tudo viu assim de verdade eu não tenho nem palavras eu acho que é nesses últimos tempos só comprovou mesmo toda nossa relação né Júlia Maria tava falando outro dia comigo que quando a gente era pequena a gente brigava igual irmã e a sensação que eu tenho é que a gente é irmã mesmo todas as noites a gente foi construindo uma relação muito do que a Rafa falou também né com a maturidade assim as coisas foram só melhorando e eu acho que pra lidar com tudo isso que a gente tá lidando com essas duas grandes perdas precisa ter muita maturidade né então vocês são um grande exemplo pra mim assim eu espero que eu possa que a gente possa né ter muitos outros momentos juntas que a gente possa consertar ainda mais e e ter uma amizade que vai durar muito tempo também quarenta anos no mínimo porque vinte e cinco já são nós nascemos amigas né e a gente teve essa vantagem né desde o começo é saímos na frente mas quero mesmo agradecer também pela presença aqui no no podcast né foi um prazer receber vocês agradecer também meu amigo minha sócia que abriu esse espaço aqui também acreditou nessa ideia e nos vemos no próximo episódio com as viajas as legítimas vão vir aqui para poder falar com a gente um pouco mais sobre essa amizade Oi gente sabe o que que eu achei legal no final desse vídeo é a tia Cássia tá dirigindo o carro e a tia Mônica tá do lado né aham cortou não 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 eu tô te ouvindo é e eu acho que não tem jeito mais simbólico da gente terminar assim elas tão nos guiando sabe linda demais é eu acho que elas tão abrindo o nosso caminho pra gente acho que o vídeo termina desse jeito acho que é bem espiritual maravilhoso né obrigada por tudo família amo vocês nossa sempre juntas sempre juntas sempre juntas oi zé meninas então tá bom então um privilégio também saber um pouquinho mais essa história é muito inspiradora obrigada por compartilhar obrigada é isso então tá gente obrigada viu nos próximos papos nos próximos beijo gente beijo 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 obrigada pela disponibilidade viu obrigada você gente pelo convite beijão beijo beijo